Nefertiti, a sacerdotisa que foi adorada como deusa. Em 1912, uma equipe arqueológica da Sociedade Oriental Alemã fez uma descoberta extraordinária, o famoso buço da Rainha Nefertiti. É raro na história da humanidade ver uma mulher como a figura mais poderosa do mundo. Por isso, hoje vamos contar a história de Nefertiti, uma rainha de beleza estonteante que liderou o maior império de sua época. Preparem-se para uma viagem no tempo e acompanhem-nos até o final. Nefertiti viveu em uma época de grande prosperidade e riqueza para o Egito, graças às relações comerciais com os vizinhos da Mesopotâmia e da Ásia Menor. No entanto, por trás dessa aparente tranquilidade, uma tempestade estava se formando. Aos 16 anos após a morte do Pai, em 1352 a.C., Amenhotep IV ascendeu ao trono do Egito. Mas, quatro anos depois, de forma inexplicável, o faraó simplesmente enlouqueceu. Amenhotep IV tomou várias decisões controversas. Ele ordenou a substituição do culto ao deus Amon-Ra, que era o mais importante naquela época, pela adoração ao deus Sol Atom. Além disso, ele mudou seu próprio nome de Amenhotep para Akenaton e proclamou-se como o enviado do novo deus à terra. Para completar, ele empreendeu a construção da cidade sagrada de Aketaton e transferiu a capital do Egito para lá, o que causou desespero entre os sacerdotes e geral descontentamento da nação. A rainha Nefertiti A esposa do faraó era Nefertiti, que casou-se com Amenhotep IV quando tinha apenas 14 anos. O casal teve seis filhas. Embora o jovem faraó tivesse duas esposas, Nefertiti era a principal, detentora do título de grande esposa real. Com o passar do tempo, sua influência só aumentou, como evidenciado pelas imagens gravadas nas paredes dos templos em Amarna. No início, a imagem de Nefertiti era bem menor que Akenaton, mas, ao longo dos anos, seu tamanho gradualmente aumenta até igualar ao do marido, simbolizando o crescimento de seu status e influência. Esse crescimento da rainha está diretamente associado ao seu papel na nova religião estabelecida por Akenaton, onde, pela primeira vez, o deus egípcio era único. Antes disso, a religião do Egito era baseada no culto a vários deuses, sendo os faraós os representantes terrenos dessas divindades. Quando ainda era conhecido como Amenhotep IV, começou a construir templos dedicados a Tom na cidade de Karnak. No quinto ano de seu reinado, deu início à construção da nova capital, Aketaton, que foi incluída três anos depois. A partir desse momento, a relação com os demais deuses foi rompida, algo comparável a proibir os católicos de adorar seus santos nos dias de hoje. Nefertiti, além de ser plena e nobre, possuía uma empatia e carisma excepcionais, conquistando a simpatia da população. Sua beleza, aliada ao seu poder, a tornou uma das mulheres mais notáveis da história do Egito. Enquanto as outras rainhas eram simplesmente rainhas, Nefertiti se elevou a um status superior, sendo adorada como uma deusa encarnada. Perseguição religiosa Aketaton promoveu a si mesmo e sua esposa a posição de divindades vivas, elevando sua importância acima de todos os outros deuses. Inicialmente, o deus Sol Atom era representado como corpo humano e cabeça de falcão. No entanto, ao longo do tempo, essa representação foi substituída por imagens da família real, que eram consideradas receptoras das sagradas emanações do disco solar. No entanto, desde o início, essas mudanças enfrentaram uma forte oposição por parte dos poderosos sacerdotes que se opunham às novas práticas religiosas. A insatisfação também se estendeu à nobreza, que se sentia desconfortável com a concentração excessiva de poder nas mãos do faraó e de sua família. Diante das críticas, Aketaton reagiu de forma autoritária, perseguindo religiosamente qualquer menção a outros deuses. Viúva e poderosa. Esse era o cenário em 1336 a.C., quando Aketaton faleceu aos 34 anos, provavelmente de causas naturais. Durante esse período, as representações de Nefertiti mostram-na vestindo trajes típicos de faraó, incluindo coroa e bastões, o que indica um possível papel de liderança. Após o término do reinado de seu marido, as menções a Nefertiti desapareceram misteriosamente. É como se ela também tivesse morrido. Os egiptólogos acreditam que essa lacuna na história sugere que ela poderia ter assumido o trono do Egito após a morte de Aketaton. As gravações em pedra encontradas em Amarna revelam que após a morte de Aketaton, o Egito foi governado por um faraó chamado Nefer-Nefruatom, que na verdade seria Nefertiti, que teria trocado de nome ou assumir o trono. As representações a retratam sozinha, liderando procissões religiosas e até mesmo à frente de exércitos, posições que normalmente eram reservadas exclusivamente aos faraós. Sendo perspicaz como era, Nefertiti provavelmente percebeu que a nova religião estava levando o Egito ao colapso. Ela então trocou seu nome, assumiu o trono e rompeu com o culto do deus Atom. Apesar dos esforços de Nefertiti, ela não conseguiu conter a crise religiosa e social que mergulhou o Egito em um período de instabilidade política. E infelizmente, após apenas três anos de seu reinado, ela faleceu em circunstâncias misteriosas. Estima-se que sua morte tenha ocorrido em 1345 a.C., aos 35 anos. Após a morte de Nefertiti, o Egito foi governado pelo jovem Tutakamon, que ascendeu ao trono com aproximadamente nove anos de idade. Mas essa é outra história. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Sua participação faz toda a diferença para nós, hein? Obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho